Você sabia que 80% das plantas se reproduzem através da polinização? E que as abelhas são fundamentais nesse processo? Pois é, só que esses bichinhos estão ameaçados. Milhares de abelhas estão morrendo em todo o Brasil por causa de agrotóxicos que são lançados por aviões. Vamos entender melhor essa história com a repórter Patrícia Bonelli. Quando se fala em abelhas, a gente logo pensa naquelas com ferrão, listradas de preto e amarelo. Mas o animal se divide em muitas espécies. Só nativas no Brasil são mais de 300. Além de fabricarem o delicioso mel que adoça as nossas refeições, que nada mais é que a sua seiva, elas são super importantes para o equilíbrio do ecossistema. Só que bilhões de abelhas estão morrendo. E as consequências podem ser em breve catastróficas para as nossas safras e frágeis ecossistemas globais. Os pesticidas da agricultura estão entre os principais culpados por esse extermínio. Infelizmente, alguns agrotóxicos têm algumas funções para matar insetos, que são inseticidas, na verdade. E abelhas sendo inseto, eles atrapalham algumas coisas na parte neurotóxica das abelhas, que daí ele vai causar uma morte mais prontamente no local mesmo das abelhas ali. O Tiago é apicultor e tem criação de 10 espécies de abelhas. Ele conta que a dificuldade em criar abelhas em áreas onde ainda há pulverização aérea de agrotóxicos é muito grande. Uma abelha pode acabar matando a colônia toda, porque na produção do mel, essa abelha coleta o néctar e vai passando de abelha para abelha. Então uma abelha passa para mais de 10 abelhas. E essas abelhas vão passar para as outras abelhas. Então uma vez que esse néctar está contaminado com o agrotóxico, vai contaminar a colmeia toda e vai levar ao colapso do enxame. Algumas delas são mais frágeis e estão mais expostas aos agrotóxicos lançados no ar. Na verdade, no geral, todas as abelhas estão ameaçadas. O que acontece é que algumas conseguem viver dentro da cidade, só que boa parte das abelhas não conseguem viver dentro da cidade, precisa de matas, precisa de árvores para fazer o seu ninho. O Ministério Público Federal quer o fim da pulverização aérea de agrotóxicos em todo o Brasil. Isso faz parte de um pedido em uma ação civil pública contra o Ibama, que é o responsável por proibir esse tipo de prática. Os agrotóxicos que devem ser proibidos são os que contêm neonicotinoide e pirazol. O próprio Ibama já tinha proibido a pulverização aérea dessas substâncias em 2012, mas voltou atrás por pressão de um grupo do agronegócio. A maior parte das árvores é polinizada justamente por insetos, tendo as abelhas como maiores polinizadores. 80% de vegetação é polinizada por abelhas, então é uma coisa muito grande. Aí, se você for tomar como exemplo as matas nativas, quando elas morrem, com certeza as nossas matas estão morrendo aos poucos também. Isso causa um grande problema, por quê? Às vezes tem uma lavoura perto de uma mata, e as abelhas que vivem ali na mata morrem. Com esse desequilíbrio, os insetos que estavam se alimentando de árvores ali na mata podem migrar para a lavoura, causando uma nova formação de uma nova praga ali na lavoura. Então está tudo relacionado, né? A saúde das abelhas mantém a saúde da agricultura, por mais que as pessoas não pensem nisso nesse momento, usando o agrotóxico. Em nota, o IBAMA disse apenas que o pedido do MPF para a proibição imediata da pulverização aérea foi indeferido na Justiça Federal da Terceira Região, e que o tema está judicializado e, portanto, será tratado nos autos do processo. Veja daqui a pouco que a Fundação Getúlio Vargas vai coordenar o programa de transferência de renda para os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Legenda Adriana Zanotto